Há um ditado indiano que diz Quando um batedor de carteiras encontra um santo, tudo o que ele vê são os bolsos. Esse é um dos trechos que eu selecionei no livro O Foco para comentar. Ele, em alguns momentos, tem talvez uma linguagem muito acadêmica e, para algumas pessoas, talvez seja difícil de penetrar. Mas as ideias centrais nos capítulos são muito fáceis de coletar. E é um livro excelente, é um livro que tem uma profundidade extraordinária e muitos insights sobre uma coisa que hoje é um problema para muitas pessoas, a falta de foco. Muita gente sofre hoje do que o próprio Goleman fala aqui, daquilo que é a atenção parcial contínua. Essa atenção não é profunda, ela fica saltando de uma informação para outra de um estímulo para o outro, sem se aprofundar, sem se deter por mais do que minutos no estímulo, numa informação. E isso continuamente, o dia inteiro, semanas inteiras, meses inteiros. Eu selecionei aqui alguns trechos para a gente comentar. Não vou entregar tudo o que tem no livro. O ideal é que você veja na livraria. Eu recomendo que você primeiro pegue o livro antes de comprar. Eu já ouvi pessoas dizerem que o livro é enfadônio. Para mim não foi, tá? Eu só estou dando esse alerta para você não sair daqui desse vídeo correndo para comprar o livro e depois dizer, puxa, a recomendação do Charles não foi boa. O livro é difícil, é um livro complicado. Então procura ler antes ou na internet, ou se você for na livraria, olha primeiro, vê se a linguagem é boa para você. E aí você compra o livro, porque são muitas informações interessantes aqui. Se você está buscando melhorar aí a questão do foco, você vai encontrar ferramentas muito úteis aqui, histórias muito interessantes de pessoas que venceram essa dificuldade de se manter atento mais tempo em tarefas, em coisas importantes do seu trabalho, do seu dia a dia. Eu vou comentar aqui mais alguns trechos, mais dois trechos que eu selecionei, que eu acredito vai te dar uma noção bastante boa do nível da linguagem e das informações que você vai encontrar aqui. Sobre a atenção parcial contínua, ele vai dizer, o que é a atenção parcial contínua? Uma confusão mental induzida por uma sobrecarga de inputs de informação. Ou seja, informação demais, um excesso de acesso a informações, de estímulos de informações, que te fazem ficar saltando de uma para a outra sem se aprofundar em nada. É como as notificações do celular, as notificações de Facebook, notificações de WhatsApp, e a gente acaba se consumindo ali. Toda vida que vê aquela bolinha vermelha, já quer clicar para abrir, para ver o que é que tem ali, qual foi a mensagem que alguém enviou. E isso acaba fazendo a gente dar esses saltos, micro-saltos, e manter continuamente essa micro-atenção em pequenas coisas, sem mergulhar em absolutamente nada. É o que ele chama aqui de atenção parcial contínua. Um outro trecho que eu selecionei também que eu gostei é, nosso foco está continuamente lutando contra distrações, tanto interna quanto externas. A questão é, o que nossas distrações estão nos custando? Tem uma definição de distração que eu acho muito interessante, que é, distração é tudo aquilo que eu vejo e não é o meu alvo. Então, qual que seria o caminho para eu me manter focado no meu alvo? Eu preciso afastar, afugentar essas distrações. O ideal, se você vai ler um livro, se você vai estudar, se concentrar na tarefa, desligar o celular, colocar ele num lugar de difícil acesso, colocar ele distante, se o celular é, digamos assim, a sua principal distração. Se você tem outras distrações, cada uma dessas, você tem que encontrar uma maneira de mantê-las distantes durante o período que você precisa se focar em alguma coisa. Isso é só uma dica. Você vai encontrar ferramentas mais requintadas no próprio livro, através da história de várias pessoas, que ele conta aqui, de como venceram, o que fizeram, quais foram as estratégias que utilizaram para poder manter o foco. Então, essa dica de manter as distrações distantes, preparar um ambiente de trabalho, preparar um ambiente de estudo, preparar e colocar tudo aquilo que te distrai distante, é mais uma dica do que uma ferramenta. E aqui dentro, sim, nesse livro, você vai encontrar várias estratégias inteligentes, várias estratégias muito interessantes, além de uma série de histórias que ele conta de pessoas, que assim, uma coisa muito rica em termos de insights, de entendimento, do porquê nós somos tão vulneráveis a essas nossas distrações. E aqui, por último, eu separei aqui um parágrafo que eu achei muito interessante. Ele vai falar do Ebert Simon, um economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia e ele já fazia esse alerta em 1977. Eu não vou ler o parágrafo inteiro, mas eu vou ler um trecho aqui interessante. O que a informação consome é a atenção de quem recebe. Olha só. O que a informação consome é a atenção de quem a recebe. Ou seja, a informação consome a tua atenção. Eis porque a riqueza de informação cria a pobreza de atenção. Olha que coisa interessante, não é? Se a gente pensar que a informação consome nossa atenção, quantos mais estímulos de informações nós tivermos, mais a nossa atenção vai estar distribuída entre esses inúmeros estímulos de informação que a gente recebe. E aí a atenção perde o foco. Se nós tivéssemos uma única fonte ali de informação disponível, mergulharíamos nela. Mas quando nós temos diversos estímulos de informações, redes sociais, WhatsApp, a televisão, filho, enfim, todos esses estímulos informacionais que consomem a nossa atenção, quantos mais próximos de nós eles estiverem, mais dispersos está a nossa atenção, que a gente fica dando saltos de um estímulo para o outro e não mergulha em nada. Então, esses aqui são dois trechos, são alguns trechos, né? Dois ou três trechos, trechos, né? Que eu selecionei aqui. Para mim é um ótimo livro, gostei demais, estuda de cabeceira, sempre consulto, e só recomendo que você faça uma leitura prévia, porque, como eu disse, algumas pessoas consideram que é um livro de difícil penetração, é um livro que algumas ideias são difíceis de alcançar, porque ele é um livro muito acadêmico, mas eu já sou fã do Goleman há muito tempo, adoro o livro, recomendo, por hoje era isso, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.